Olá gente, meu nome é Marcelo Amaro e venho fazer um convite a todos. Dia 31 de agosto estarei ministrando um workshop de percussão brasileira na loja Severo Rote, loja de instrumentos musicais situada na avenida Alberto Bins, 532, no centro de Porto Alegre. Interessados, inscrevam-se no endereço de e-mail som3.severorote.com.br Aguardo a todos. Beijo!